Você é o tipo de pessoa que costuma contar todos os seus planos, todos os seus projetos, todas as revelações que Deus colocou no seu coração, você costuma compartilhar isso com todas as pessoas? Pois saiba que a gente às vezes faz isso e a gente mesmo está se condenando. Deus não aprova quando nós contamos todos os nossos projetos, as revelações que Ele nos deu, alguma informação que Ele nos passou em secreto, Ele não é a favor que a gente conte para todas as pessoas. Você contar uma revelação, você contar um projeto seu antes da hora, isso pode atrapalhar os planos que Deus projetou na sua vida. Existem sonhos que Deus colocou no seu coração que não é para você revelar antes da hora. Você vai ser mal visto, mal interpretado. Provérbios 29 e 20 diz o seguinte, Olha isso, gente, que direção maravilhosa que Deus está nos dando. Em outras palavras, Ele está dizendo que o tolo é mais sábio do que aquela pessoa que se precipita no falar, do que aquela pessoa que conta tudo para todo mundo, que conta os seus projetos, que conta a uma revelação de Deus. Gente, é o seguinte, se você entregar uma revelação de Deus antes da hora, fora de hora, você vai ser tido como louco, como tolo. E essa não é a vontade de Deus. Deus, Ele é tão sábio que Ele já colocou algumas orientações na Bíblia para a gente seguir. Em provérbios tem muita direção nesse sentido. Eu passei apenas um versículo para você. E existem vários. Então, nós sabemos que Deus, na sua imensa sabedoria, Ele coloca pessoas certas no nosso caminho. Por exemplo, a pessoa que vai ficar para o resto da vida com a gente, o nosso marido, ou a nossa esposa. Ou uma pessoa que você tem extrema confiança, pode ser o seu pastor, pode ser um profissional na área da saúde mental. Você pode se desabafar e falar todas as suas dificuldades, as suas fraquezas, para a pessoa certa. Então, esse vídeo de hoje é para que você reflita, para que você analise as suas atitudes. Será que você está desabafando com a pessoa certa? Será que você está confiando na pessoa certa? Muita gente não quer o nosso bem. É uma realidade dura, é difícil de ouvir isso, mas é extrema verdade. Então, Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você um versículozinho da Bíblia, mas que faz toda a diferença. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa refletir, que você possa ter sido abençoado. E fica com Deus, em nome de Jesus, você vai ter sabedoria e vai se calar, e não vai ficar contando seus planos, seus projetos para as pessoas na hora errada. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima! Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber o vídeo toda semana. Tchau!